Gente, eu vou reagir a esse vídeo sem olhar. É... Blue. Será que eu acertei ou errei, gente? Black or yellow? É, yellow. Depois eu vou reagir a esse vídeo. Acertei? Red. Será, gente? Agora eu quero ver esse vídeo sem olhar. Vamos ver se eu acertei, gente. Acertei ou errei, gente? Black or yellow? É, yellow. Depois eu vou reagir a esse vídeo. Nossa! Green or red? Red. Será, gente? Green ball. Eu fico passada como tem homens que são mega corajosos, gente. A gente pode depilar uma coisa. Eu nunca depilei com cera porque eu morro de medo. E o cara tá depilando a cabeça inteira ali, gente. Deve doer que só molesta. Tu é doido homem. Olha a sofrência que evitar, gente. Ah, isso deve doer demais. Tá aí uma técnica muito boa pra quem quer ser cabeluleiro, minha gente. Como evitar que você não bata o seu cabelo distraído, minha gente. Já existe um negocinho pra vocês colocarem nas quinas das beiras dos negócios. Tchau.